O vervain, ele é um floral para as pessoas que têm grandes ideais, elas têm um grande senso de justiça, são pessoas que têm as suas convicções. Só que qual que é o problema das pessoas vervain? Elas podem se tornar muito, elas podem até acabar se tornando fanáticas, assim, muito entusiasmadas, demais, assim, a partir das crenças, das convicções delas. E elas podem acabar querendo convencer as outras pessoas sobre as suas ideias, que aí é um problema, né? Porque cada um tem o seu contexto, então, se eu tenho a minha verdade, as minhas crenças, eu não posso querer que o outro obrigatoriamente siga o que eu acredito, né? A gente tem que respeitar a opinião dos outros, por mais divergentes que elas sejam. E o vervain tem essa dificuldade de entender, de compreender isso. Então, ele fica constantemente querendo convencer as outras pessoas, muito no diálogo, muito falando. Fica querendo falar o tempo inteiro do quanto que a pessoa deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, né? Que é aquilo que ela acredita que é a verdade. Talvez vocês já tenham conhecido uma pessoa que está o tempo inteiro querendo convencer as pessoas, né? Daquilo que ela acredita, daquilo que ela acha, da verdade dela. E essas pessoas também, elas ficam, né? Fica difícil de conviver, né? Não é uma coisa fluida, porque não tem esse respeito, essa compreensão da opinião do outro. E o vervain ajuda muito nisso. Ajuda a pessoa a respeitar, a compreender que as opiniões são diferentes e que está tudo bem com relação a isso. O vervain, ele tem essa característica, né? A pessoa vervain, em virtude desse seu entusiasmo, elas são pessoas, às vezes, muito intensas. Tudo muito intenso. E isso pode acabar gerando tensão na pessoa, até dores de cabeça, enfim, né? Depende muito de cada pessoa. Mas tem muito essa questão de tensão interna, essa agitação também. Então, o vervain, ele ajuda nessa moderação, nesse equilíbrio da pessoa. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é que, por exemplo, crianças que são muito agitadas. Um floral que a gente pode considerar, tá? Não quer dizer que esse floral aqui vai resolver o problema de todas as crianças agitadas. Mas ele pode ajudar pessoas que são agitadas. Ele pode ajudar... Sabe aquelas pessoas... Sabe aquelas crianças que lutam contra o sono? Que elas não querem dormir? Esse floral é um floral que pode ajudar muito essas crianças a se entregar. A ter essa moderação, né? Você entender que nesse momento é hora de descansar, é hora de dormir. Então, é um floral que pode ajudar em muitas e muitas situações.